Estes chão estomado, irmão, E contade, liberte, Esta brisa nos ensinava As rações que eu levo As filhas que nos dão As mãos que eu levo As filhas que nos dão Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Amém, irmãos e irmãs, Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo O corpo do Pai e a curva do Espírito Santo Esteja conosco Bendito seja Deus E os que nos reuniam no Alô Teixeira É o Teixeira Pai e a graça de Cristo Isto traz a palavra para vocês